Fala pessoal, Rodrigo Costa do blog eletrônica-para-tudo.com, .net ou .org Somos todos juntos pessoal, falando pra vocês Bom, hoje o vídeo não é sobre um tutorial, não é sobre uma videoaula, não é sobre um mural Pessoal, eu tô aqui pra falar pra vocês, vou tentar ser breve pra não ocupar muito vocês Ouvir com o arrodeiro, tu fala pra caramba hein cara Não tenho como perder esse jeito né pessoal, eu sou eu Bom, obrigado aquele que nos assistem, tem paciência Eu queria dizer pra vocês que a gente tá aqui agora na plataforma do Apoia-se Apoia.se, que é uma plataforma que apoia-se os fazedores Os novos makers modernos ou aqueles robistas, entende? Que estão agora tentando levar conhecimento pro mundo Levar conhecimento pra vocês, levar conhecimento pro planeta Levar conhecimento gratuito pra quem quer que procure Bom, tô eu aqui com vocês falando sobre o que? Que a gente tá nessa plataforma porque o canal eletrônica Paratudo.com cresceu pessoal, vem crescendo Mas não é por questão financeira, mas questão de conhecimento expandindo Muitos e-mails chegando e o pessoal de nível médio perguntando Como é que eu faço o projeto tal? Pessoal quer fazer TCC pessoal, pessoal vamos também investir no seu tempo hein Mas as coisas vem crescendo e agora eu vou dizer pra vocês qual é a ideia Porque isso aqui acontece Eu, Rodrigo Costa, falando pra vocês, vou falar Pessoal, a ideia do canal eletrônica-paratudo.com surgiu Na ideia de que? De oferecer o que eu consegui Em todo o meu tempo estudantil, técnico, pedagógico, o que quer que seja Autodidata a maior parte do tempo Estudei E falei, meu Deus Meus 30 e poucos anos aí, quase lá nos 40 e poucos E por que guardar nos meus cadernos, nos meus livros, nas minhas anotações? Então eu decidi, pessoal, em fevereiro do ano de 2017 Esse ano que está se terminando agora Hoje, dia 28 de dezembro de 2017 Eu falo, Rodrigo Costa, diretamente de Manaus, Amazonas Pra vocês, o canal surgiu porque eu quis compartilhar com vocês Com todo mundo, o pouquinho que eu quero O pouquinho que eu tenho Eu só posso dar o que eu tenho O que eu não tenho, eu não posso Então, surgiu a ideia Vem crescendo e eu peço a você O seu apoio O Apoia-se funciona de uma maneira diferente Não é pra você dar toda uma fortuna E a gente chegar a 30 mil É um apoio recorrente Igual quando a gente paga o Spotify Quando a gente paga uma Apple só Um apoio de um real por mês Recorrente no nosso cartão de crédito No nosso boleto Eu não sei muito bem Mas é isso, pessoal Então, um apoio recorrente E quando você fala assim Não, Rodrigo, não está mais produzindo bem Eu quero produzir pra ti, pra mim E pra todos Porque tem muita gente que não pode pagar Você que pode dar o seu apoio A sua contribuição Você que valoriza o canal Tem gente que não pode valorizar, pessoal Então, vamos valorizar a gente que pode Que tem uma condição Que graças a Deus podemos estar aqui Vamos deixar que esse conteúdo chegue Até os nossos ribeirinhos aqui do Amazonas Outros lugares também Por quê? Porque graças a Deus a internet está expandida Hoje chega conteúdo em vários lugares Por essa plataforma do YouTube Que você que nos assiste Pelo Apoia-se Pelo nosso blog EletronicaParaTudo.com Ponto.org Então, deixe a sua contribuição Se você pode Se você não pode Obrigado por nos escutar Mas o seu dinheiro O seu apoio A sua contribuição Vai ser repassada Integralmente para os custos do canal Hospedagem Diagramação Gráficos Câmera Energia Mas eu vou investir em um lugar melhor Isso tudo E quando a gente estiver Tendo algum apoiador Um pouquinho mais avantajado No caso, todos vocês Quando a gente chegar no... Vai ser repartido Vai ser repassado Para as comunidades Menos propícias Até alguma coisa Vamos comprar componente Vamos montar placa Vamos montar circuito E vamos levar Vamos levar para onde não tem nada Então, a contribuição de vocês Vai fazer de mim O canal Apenas o canal Eu não quero nada para mim Eu só peço Eu só estou aqui Comentando sobre Como contribuir Para ajudar mais gente E eu me proponho a ser o canal Da contribuição Do apoio Aquele verdadeiro apoio Porque tu acredita E eu me faço transparente para ti Aqueles que solicitarem uma planilha de custos e de gastos Eu vos repassarei Enriquecimento ilícito aqui não Mas se você apoia E eu puder passar Para aqueles que Como nós não tem condição Como nós Tem condição Mas quer passar ainda para um outro Que é muito pior Essa é a ideia Eu agradeço a ti A tua paciência E ó pessoal Obrigado pelo apoio desde já Não pode apoiar Obrigado por nos escutar E obrigado a todos aqueles que acreditam em Compartilhar conhecimento para todos Se a gente pode 1% Passa isso para frente Se não pode A gente escuta E dá força Moral Que talvez vale até mais do que A financeira Mas é que o mundo Nos predispõe a o que? A necessitar financeiramente de recursos Então aí vem a contribuição Apoia-me Apoia-se Apoia-nos a todos Um abraço pessoal Tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Apoia-me